Hoje, sexta-feira, dia 22 de novembro de 2019, eu estou aqui no centro da capital Maraibana, na Vila Ponteira, o segundo próximo mercado central, especialmente na farmácia ultra popular. A farmácia mais popular do Brasil, a mais barata do Brasil, é a ultra popular. E aqui você comprando a cada 20 reais em medicamento, você ganha um cupom, concorre a uma belíssima casa, no valor é de 300 mil reais e mais 20 carros a cada 35 mil reais. Então vem pra cá, vem pra cá você também, farmácia ultra popular.